Nossos milhares, que são milhões de fãs, mais um videozinho de toda segunda-feira que vocês já esperam para a alegria de vossa semana. Hoje, os temas estão palpitantes deveras. Vamos falar do empate do Remo, da vitória bicolor e também do campeonato da seleção brasileira na pífia Copa América que acabou agora, nesse domingo. Curtiu os assuntos? Então, segue nós! Já vou pedir, como sempre, para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar o mesmo vídeo, te inscrever no canal e indicar para a maioria das pessoas que você conhece. Beleza? Para a gente fazer a nação querosense aumentar cada vez mais. Vamos começar hoje pelo Leão Azul, que teve um empate com sabor de derrota. Essas frases clássicas são muito boas, mas vamos lá. Problema número 1 do Clube do Remo. É o mesmo problema de todos os últimos 5 jogos. Com um detalhe, antigamente se dizia que o grande problema do Remo era o último terço, a finalização da jogada, o ataque. Meus caros, eu quero dizer para vocês que isso já era. Agora tem problema, no mínimo, em dois terços. A bola não consegue passar pelo meio de campo e chegar ao ataque como antes, até conseguia. O time do Remo no jogo contra o Juventude, que era um jogo fundamental, foi um time inócuo. Um time que não machucou o adversário. E no primeiro tempo, por sorte, não saiu perdendo, apesar das duas bolas da trave do time do Juventude. No segundo tempo, o Remo melhorou e, na nossa opinião, mais porque o Juventude cansou, porque estava um calor dos infernos no Mangueirão, e também porque o Juventude estava tão à vontade no estilo de jogo que ele estava fazendo, que ele disse, vamos ficar aqui. Se tiver uma bola perdida, a gente vai lá e faz três pontos. Parecia que eles tinham segurança que o Remo não iria incomodá-los. Aí, vamos falar do treinador do Clube do Remo, Márcio Fernandes. Márcio Fernandes desescalou o mito logo do início, atendeu ao pedido da maioria, mas não intervala o seu Márcio Fernandes. Já que você queria tirar um meia para botar outro atacante, você deveria ter tirado o próprio mito. E não venha me conectar, porque eu não estou falando se ele joga, se ele não joga. Por alguns motivos, ele está visivelmente fora de ritmo, até porque ele não vinha jogando, e ele não tem entrosamento com os companheiros ainda, ao ponto de fazer aquela jogada das decisivas. O Carlos Alberto poderia, numa jogada individual, como já fez, a não ser que o Carlos Alberto tivesse pedido. Beleza. Foi, botou Gustavo Ramos, a família Ramos estava representada, mas mesmo assim não funcionou. Até porque o Eduardo morreu, era de se esperar. E aí, meu querido, aí vem a principal dúvida que eu queria que algum repórter perguntasse para o Márcio. Carioca de armador? É isso mesmo? Tu já treinaste isso, Márcio? O Carioca que não consegue definir uma bola armando, batendo falta? É isso mesmo? Aí, quando te cornetam nas tuas substituições, fica complicado para te defender. Beleza. Outra coisa, Márcio, tu tem dois meias no banco, que tu pediste. O Zotti, que não está bem, mas é um meia, e o Garré, que é um meia atacante. Cara, por quê? E outra coisa, por que não tirar um volante? O Ramires, que não vem bem, ousar. O Remo já perdeu pontos importantes por falta de ousadia do seu treinador. A lateral esquerda, que ele mudou, o Vansan pediu para sair, mas mesmo assim, tenta, ousa alguma coisa. O Remo está com o mesmo problema crônico e esse problema vem piorando. A pergunta é, o Márcio Fernandes sabe recolocar o Remo nos trilhos? Essa é uma pergunta importante, porque do primeiro ao quarto, que é o Paissandur, só a diferença é de dois pontos e a galera está chegando. Então, esses pontos perdidos em casa vão fazer muita, mas muita falta para o Clube do Remo. Ganhado o Luverdense, que pode ser no Baenão, porque já houve uma parte da vistoria, agora só falta a liberação do gramado. Pode ser até no Baenão, de manhã, 11 horas parece, quem sabe. E aí, em compensação, o maior rival, o Paissandur, fez o dever fora de casa. O Paissandur parece que gosta, nesse momento, de jogar mais fora de casa, sem a pressão da Fiel e não a ajuda da Fiel, do que no seu próprio campo. O Paissandur não fez um jogo bom, contou com a expulsão do jogador adversário, mas fez o que o Remo está esquecendo de fazer, ganhando os pontos, fazendo valer a regra do uma vitória fora é fundamental, entendeu? Então, assim, o Paissandur consegue, o Hélio dos Anjos consegue botar um pouco desse pensamento no Paissandur, e o Paissandur já havia passado o Remo, mas com o empate, o Remo no mesmo número de pontos, mas com vitórias a mais, eu acho, ou gols a mais, pega o terceiro lugar de volta. Remo e Paissandur, mais uma vez, tem tudo para... Beijo, filhão! O Paissandur e Remo tem tudo para se classificar. Paissandur e Juventude jogam nessa rodada, ou seja, um dos dois deixa a ponto pelo caminho, e o Remo pega o Luverdense, que está lá embaixo. Então, assim, uma vitória do Paissandur contra o Juventude vai ser fundamental, e aí sim, eu posso dizer, encaminha a passos largos essa classificação. Vamos lá, eu vou, só para a gente terminar, galera, é óbvio que teve o final da Copa América, o Brasil ganhou com autoridade, eu nem vou entrar no papo do VAR, porque... Ai, é chato isso, demais. O problema é que a gente não pode esquecer do seguinte. O nível dessa Copa América foi muito baixo. O Brasil jogou em casa, tinha que fazer o dever de casa, fez e ganhou, parabéns ao Brasil. Deixa eu só falar também uma outra coisa para o tal de Messi. O que o Messi falando que a Copa estava armada, né? Ele falou tudo isso. Eu acho que ele entende muito do que ele está falando, até porque ele joga por um país que já comprou uma Copa, já fez o gol irregular e idolatra esse gol irregular de mão, é, água batizada e tal, falou que não podia participar dessa corrupção, falou o cara que tem uns probleminhas com o fisco, né, na Esplândia. E, Messi, vai catar coquine, vai jogar tua bola no Barcelona e para de... Agora tu não falava nada, agora tu resolveu ser o menino do buchão, que reclama de tudo. Porra, é ter? Está perdendo moral, hein? Galera, esse é o nosso vídeo de segunda-feira, mais um. E eu queria pedir para vocês seguirem a gente na rede social, o Enois FC no Twitter e o Enois Queiroz, tanto no Instagram, quanto no... Facebook. Então, é isso, te inscreve no canal, vem conteúdo bom aí, novidade boa. Eu conto com todos vocês, vamos chegar a 3 mil inscritos, que a gente está na beira, hein? Conto com você, um abraço, tchau!